Bom dia a todos, tudo bem com vocês? É com essa linda imagem aqui do nosso pé de pé amarelo, florindo agora no dia 3 de outubro, 3 de setembro, perdão. Chegando aqui no nosso pomarorta Vila Barros, trazendo para vocês aqui um pouquinho mais do nosso trabalho. Hoje nós vamos buscar água para poder plantar aqui, ou aliás, molhar as nossas espécies de mandiocas que nós tínhamos plantado na semana passada, eu e o Emiliano. E aqui para vocês verem como está ficando. Aqui tem uma cova, aqui tem outra, aqui tem outra. Aí nós vamos molhar para ver se cresce, né? Porque é muito seco, não tem chovido. Nós estamos molhando hoje aqui. Mas só para vocês verem aqui o nosso trabalho, como está ficando bonito, aqui nesta área aqui, que nós começamos a plantar há dois anos atrás. Graças aí a Deus, claro, a ajuda do Emiliano, o pessoal loucos para o Pipa, que nos ajuda a manter limpo também. Um abraço aí ao fundor, nosso amigo aí, a galerinha. Olha só. Nossas bananeiras. Olha lá, Nina, lá embaixo. Oi, Nina, vem aqui, papai, vem. Vem aqui, Nina. Vem aqui. Olha lá. Fala, oi. E lá no fundo é o aeroporto, aeroporto internacional de Guarulhos, pessoal. Olha só. E aqui é o nosso pé de jambo. Está bem legalzinho, graças a Deus. Aqui são nossas cítricas. Aqui nós temos acerola. Ali na frente também temos acerola. Isso aqui é um pé de cedro, gente. Olha só. Ele está aqui, já vai para um ano. Uma vizinha aqui nos trouxe para cá. As crianças que plantaram. Aqui temos mais cítricas. E olha só o avião. O avião passando lá embaixo. É isso aí, galerinha. Espero que vocês tenham curtido o nosso vídeo de hoje. E dê um like certeiro aí. Se inscrevam no nosso canal aí, por favor. Forte abraço. Olha aqui. Aqui é o nosso pé de jaca. Abraço a todos.